Então eu disse... Quem é esse? Cuja mágoa se adorna com tal violência? Esse sou eu. Hamlet, da Dinamarca! Diabo, carregue a sua alma! Homens, separem os dois! Calma, meu senhor, calma! Nessa causa eu lutarei até que minhas pálpebras parem de pestanejar. Aí a Cláudia Cruz falou alguma coisa. Meu filho, que causa é essa? E aí, quando eu me virei... Eu amava, Ofélia! Em vez da Cláudia, eu vi você. Eu ficava te olhando da coxia, eu adorava assistir você. Eu sei que, naquela hora, a peça inteira saiu da minha cabeça. Voando. O rei Cláudia ainda tentou salvar a situação. Laertus, ele está louco! Pelo amor de Deus! Deixem ele em paz! Eles tentaram continuar sem você. Sem o Hamlet, fica difícil. Aí eu... pulei pra dentro daquela copa. Tá tudo bem aí? Quer que chame um médico? E ele não voltará mais. Não. E quando ele quiser beber, eu terei preparado um cálice para essa ocasião, que com um gole só, se ele tiver conseguido escapar dos golpes venenosos da sua espada, ele cumprirá o nosso peito. O que foi, querida rainha? Uma desgraça segue os passos de outra, tão próximas elas vêm. Tua irmã se afogou, Laertes. Se afogou? Onde? Lá, subindo nos galhos torcidos para pendurar sua coroa de flores e ela, junto, caíram no triste riacho. Ela tá muito bem hoje, hein? Afogada. 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 O que você se aprevia mais se não é homem? Não é humano? Humano. Humano. As bruxas já vão fazer sua profecia. Rodeando e rodeando, volteando e volteando, Essa peça é maldita, não deveria ser encenada. Obrigado, não. O encanto se conclui assim. É agora. Vamos. Vai. Não, pra cima. Pra as bruxas. Tão belo e mórbido o dia assim eu nunca tinha visto. Só vim aqui pra me ver, só uma peça ser massacrada. Ah, obrigada. Ou são algo que o homem não deve conhecer? Fala aí se puder, quem são vocês? Salve Macbeth, aquele que no futuro será rei.